Olá pessoal, estou aqui no UFTF 2015, aqui no meu estande da ARM, com o Sam Grove. Olá Sam! Olá, como você está? Você vai nos apresentar o Embed? Sim, claro. Então, nós temos a plataforma de desenvolvimento de Embed aqui, conectada com a Freescale K64 e está trabalhando a demo de IBM Bluemix, que permite você ter um monte de dados de sensor, mais de 7 períférias de dados de sensor, e conectá-los com a serviço de IBM Bluemix. E, por isso, podemos facilitar a aquisição de dados e começar a fazer uma analítica significativa. Então, você tem aqui uma Freescale, certo? Sim, essa é a Freescale K64 board, com uma aplicação de shield no top, com um piso-speaker, um potentiômetro, um sensor de temperatura e um acelerador. E nós podemos ver essa data aqui. Então, vamos olhar para o potentiômetro. E, como nós ajustamos isso... ... 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 Obrigado.